Na minha casa, infelizmente um amigo, um desamigo, foi e colocou um carro roubado. E se não é Deus na minha vida, eu tenho uma amiga que é policial e foi lá, eu ganhei na rola, eu tava deitado, meu filho tava aqui no ensaio no sábado. Aí eu cheguei, tava deitado, ela me ligou, falou, Michel, tem logo um carro roubado dentro da sua garagem. Ou você desce ou não vai levar de sua casa. Aí eu fui e falei, não, tô descendo. Quando eu cheguei, ela falou, você tem 10 minutos. Aí eu só pedi pra Deus, falei, vou estourar o cadeado. Deu uma retada no cadeado, coloquei o carro pra fora, chegou a outra viatura e já tava de boa. Graças a Deus, pra glória de Deus, eu tive o livramento e vou continuar nesse caminho. Sai o mundo, cara. Glória a Deus.